É um resultado complicado para o Sporting, nessa luta, já que a Académica tinha perdido ontem, o Bovista jogou daqui a nada, mas acima de tudo o que é que faz hoje nesse partido? Opa, realmente foi uma partida extremamente complicada, um jogo difícil sem dúvida, exemplo é uma, naquele campeonato ali que tem atrasos fáceis, muitas vezes, jogou porque esse time, que chama para ser teoricamente, mas fraco, o Bovista acaba para ser surpreendido em maioria das vezes, e hoje foi o caso, o bairro também teve menos jogo, sem dúvida, mas lá está, jogo que às vezes o Bovista aproveita as oportunidades e o Bovista acaba sempre para sofrer, muitas vezes, na maré contrária de jogo, sem dúvida, está complicado para o campeonato, mas nunca te desiste nunca, ainda não estou na primeira volta, e pronto, ainda tenho adversários, que os outros concorrentes partidos também ainda, e não tens para frente, opa, é continuado a trabalhar, opa, é só a situação que me gera cada dia mais. E na Bovista, o que é que faz, é mais em finalização ou em equipa em si? Ok, finalização falha sim, mas teve alguns momentos de jogos também que não tive um bocadinho desconcentrado, repara-me, na primeira parte do bairro, que é dois ou três remates na baliza, dois, escapa, marca-go-lo, e nós não tivemos as mesmas oportunidades, não tivemos na primeira parte, este teve também, e a escapa aproveitava e nós não. E na segunda parte, no momento que não estava por cima, na metade da volta do resultado, que estava sofrendo o terceiro golo, é erro nosso, sem dúvida, opa, a vida continua, digamos assim. Ok, de course. Está bom, obrigado.